vamos lá 21 frases úteis em francês depois eu vou mandar esse documento aqui no telegram e vocês já sabem eu adoro uma corzinha porque isso ajuda a gente a entender muita coisa por isso nosso documento de hoje é todo colorido aqui é só a primeira frase que eu tô aqui vocês estão vendo que tem cores diferentes nessa primeira frase o e pode estar azul ou vermelho então dependendo do momento dependendo de aspectos dessa frase aqui deixa aumentar ela vai ter um som diferente agora o ponto importante é se eu falar eu não falo francês ou se eu falar eu estou sempre me colocando para baixo sempre fechando a porta fechando janela fechando qualquer tipo de comunicação que eu falo com as pessoas então troquem por favor essa frase e passem a falar que significa eu falo um pouco de francês vamos olhar essa frase aqui todas as coisas que estão em vermelho as letras que estão em vermelho são letras que não são pronunciadas nessa frase então você vê que no verbo parla que significa falar eu não falo a letra e eu não falo parla eu não falo parla eu não falo parla eu falo eu então vou parar o som da letra l já parla aqui eu preciso fazer no primeiro e eu preciso fazer um som mais fechado já 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 porque é o som do em francês o e sozinho normalmente vai ter esse som mais fechado já parla um pouco de francês sons verdes está a primeira as primeiras frases eu vou demorar um pouco mais e as outras a gente vai passar um pouco mais rápido tá então já parla um pouco de francês eu vou fazer o seguinte eu vou ter que pular linhas aqui em tudo depois mas para vocês terem a tradução é claro que se você não sabe nada de francês é importante que você tenha uma primeira referência eu vou eu falo um pouco de francês eu falo um pouco de francês tá então lembrem disso isso cria uma ponte cria uma abertura com a pessoa com quem você tá se comunicando para que a pessoa entenda que você fala pouco e que você fale mais devagar que ela fale mais devagar com você permitindo que você entre em situação de comunicação perceba também que eu vai ter o mesmo som que o e sozinho né principalmente se for no final de uma palavra se não tiver nada depois então aqui eu falo eu falo um pouco de francês beleza então eu falo um pouco de francês não falo esse s então o pessoal não é francês francois nada disso eu tenho que falar francês francês vamos colocar lá embaixo como seria a pronúncia dessa frase se eu escrevesse com as letras em português mesmo eu diria algo assim tem alguns sons que não existem em português então é importante que você saiba que eu vou ter que escrever com uma grafia que não existe para que você lembre mais ou menos esse é o som e eu né esse jota esse o barrado na verdade é o som do e em francês não existe em português que é esse som intermediário entre um e desculpa entre um o né um o fechado e um e mas ele é intermediário entre os dois e a gente fala E, E, pra você fazer esse som, você faz a boca de um O e coloca a língua atrás dos dentes de baixo. E, E, E. Je parle un peu de français. Esse AN aqui não existe em português, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou inventar aqui uma forma. Vou pôr assim, ó. AN, E. Vou copiar aqui pra você mais rápido. AN, E. FRAN, AN, C. Algo assim. Je parle un peu de français. Perceba que o R em francês é sempre aquele R arranhado. E aqui tem algumas coisas que eu não posso encontrar uma grafia exata, né? Como eu disse pra vocês. Por exemplo, quando a gente tem um AN, né? É um som que eu chamo de batata quente. Ou quando a gente tem... Eu vou até trocar isso aqui. Eu vou deixar o N mesmo. Pra vocês lembrarem que isso não tem grafia em português, tá? São som que não existem em outra língua. No português. Em outra língua até existe, mas não em português. E por que que às vezes vocês acham que o francês é difícil? Na verdade, o francês e o português vêm do latim. A questão é que a pronúncia é bastante diferente. E se você não tem referência de pronúncia, se você não tem alguém que possa te corrigir, se você não tem alguém que domine os dois idiomas e que consiga, porque, por exemplo, eu sou franco-brasileira. Como eu sou franco-brasileira, eu nasci falando as duas línguas. Eu consigo perceber a diferença entre os dois. Então, se você me falar assim, ah, isso aqui, AN é AN. É A com tio. Não é. Não é AN com tio, tá bom? Não é AN. AN, tipo de mãe. Não é. Não é esse som. E não adianta você me falar que é, porque não é. Vai ter gente, vai ter professor que vai resolver a vida dele falando pra você que é. Mas você precisa entender, cara. Não é, porque eu tenho certeza que você é capaz de falar o som corretamente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos à segunda frase. Bonjour, je m'appelle. E aqui você vai completar com o seu nominho. Não precisa ser o meu. Pode ser o seu mesmo. Bonjour, je m'appelle, por exemplo. Elisa, et vous? Ou et toi? Eu posso trocar esse finalzinho do et vous por et toi. Mas prefiram, como você está conhecendo a pessoa, prefiram usar a primeira forma que eu coloquei. Qual que é a diferença? Aqui é mais formal, aqui é mais informal. Então você vai usar essa forma mais informal se você for adolescente, se você for criança. Mas de modo geral, se você for adulto, você vai usar esta estrutura. E vous, significa. E você, mas de uma forma um pouco mais formal. Bonjour, significa bom dia. E, é, bonjour, eu me chamo. Então essa é uma frase essencial, né? Você vai chegar, vai conhecer gente, vai precisar conversar com as pessoas. E aí você vai precisar usar bom dia. Eu me chamo, taraná, e você? Elisa, se for de noite. Aí você vai falar bonsoir, bonsoir. Mas eu vou deixar escrito bonjour. Vamos simplificar, porque a gente tem bastante coisa pra ver. Aí, como que eu pronuncio isso aqui? O O-N é igual em português. Bom, um, um, tipo o bombom, tá? Bonjour. E aqui a questão é que eu vou usar o U do português mesmo e um R bem arranhado. Bonjour. Je, é aquele je aqui, que a gente já viu. Pessoal, obviamente, eu não vou conseguir fazer isso com 21 frases, tá? A gente vai começar aqui. E aí vocês vão trabalhando. Bonjour, je, ma belle, taraná. Então a gente tem aqui bonjour. Lembra que OU em francês, e você vai ver que eu anotei ele da mesma cor em todas as frases. OU em francês. Eu não falo essas letras separadas. Eu faço a matemática das letras e eu digo U. Como em português? Sem biquinho, minha gente. Vocês gostam de fazer um biquinho em tudo quanto é lugar, mesmo quando não tem. Então, cuidado pra você não colocar o biquinho onde não tem. Aqui não é bonjour. É bonjour. Bonjour. Não tem o biquinho exagerado, tá bom? Je m'appelle. Então aqui, ma belle. Para o som no L, o E no final não é pronunciado. Je m'appelle. Aí você põe o seu nome. E aí você vai falar E VU. E VU. Tá? Uma pergunta. Bonjour. Je m'appelle Elisa. Ok, vamos à nossa terceira frase. Então vocês estão vendo aqui. Claro que a primeira frase é fundamental pra que você crie ponte com as pessoas. A segunda frase também cria ponte e faz você se apresentar e, olha o finalzinho dela que é fundamental, a pergunta E VU serve pra você perguntar e você. Então você novamente está criando uma ponte com a pessoa. Você está abrindo um espaço pra que a pessoa te responda e você mantém uma conversa. Se você não fizer isso, se você não mantiver a conversa, aí você nunca vai conseguir praticar o francês. Então você precisa ter essa generosidade, ser um pouquinho aberto. Não dá pra ser monossilábico. Gente, ah, mas eu sou tímido ou tímida. Mas você precisa vencer um pouquinho essa barreira, conseguir dar um passinho a mais pra você conseguir se comunicar em francês. Senão você vai só aprender a falar oui e non. Sim e não. Falar, qual é o seu nome? Elisa. Você fica uma pessoa muito chata, né? Vamos combinar? Não que as pessoas tímidas sejam chatas, mas que você precisa vencer um pouquinho, mesmo se fosse em português, essa barreira da timidez pra você conseguir se comunicar com pessoas e atingir grandes coisas na vida. Depois a gente tem a nossa terceira frase. Excusez-moi, vous pouvez me dé, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous pouvez me dé, s'il vous plaît? Essa frase significa desculpe, você pode me ajudar? Por favor? E você vai perceber que grande parte das frases que eu escrevi aqui vão ter esse final aqui, s'il vous plaît, que significa por favor. E é extremamente importante que em francês a gente use tanto isso quanto essa estrutura aqui no começo, excusez-moi, excusez-moi, que significa me desculpe, me desculpe, com licença, tá? É uma forma de você introduzir a conversa sem ser desrespeitoso ou desrespeitosa, sem você invadir o espaço da pessoa. Então você precisa, e eu vou voltar com a câmera aqui do Insta, pra vocês verem novamente a minha tela, você precisa criar o hábito de usar essas estruturas em francês. Sem você usar essas estruturas, as pessoas podem achar que você não está sendo muito bem educado. Então é importante que você não deixe isso acontecer, tá bom? Vamos ver a pronúncia disso aqui. Então aqui a gente tem uma coisa engraçada, o X em francês ele pode ter dois sons, no caso ele tem um som de X, X, então eu escrevo algo como se fosse assim, não, E, X, Q, Z, excusez-moi, excusez-moi. Vous, U do português mesmo, U, V, U do português mesmo, me, D, C, L, aqui esse L, eu tento pronunciar ele fortemente, eu não falo sil, eu não engulo o L, eu tenho que falar o L separadamente, sil, sil, vu, plê. E aqui, você tem duas possibilidades, ou você pode falar plê, assim, ou você pode falar plê, mais aberto, sil, vu, plê, sil, vu, plê. As duas formas são corretas, então apenas uma questão de sotaque, de região, onde a gente fala. Aqui o que eu quero que você perceba, este U aqui é o U do francês, diferente deste U aqui, não é para ver não, é para ver mesmo. Então, esse U é o U do português, esse U é o U do francês, qual que é a diferença? O U do francês, eu faço um biquinho para pronunciar, U, U, e OI, em francês, sempre vai ter um som de UÁ, UÁ, excusez-moi, UÁ, tá? Então é estranho, porque eu vejo OI, mas eu tenho que pronunciar outras duas letras que não estão escritas, mas é isso que vai fazer com que você soe francês, com que você consiga pronunciar os sons corretamente. U do português, VU, U do português, PUVÉ, acabou com Z, mas esse Z aqui não é pronunciado, ele faz com que o som do E seja aberto, por isso eu falo PUVÉ, ME, DÉ, AI, em francês, também tem o som de E, e ER também tem o som de E, então, EZ, AI, ER ao final de uma palavra podem ter som de E, né, AI também, enfim. Então, você começa a perceber que existem muitas formas em francês de pronunciar, de escrever o mesmo som. A frase, então, é, excusez-moi, vou pôr, me décil, vou pé, desculpe, com licença, você pode me ajudar, por favor? Muito importante você usar essas estruturas, de usar essas estruturas de elegância, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, madame. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEK ELISA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!